Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Tô sem respawn no fundo velho, nem um... Tem meio, tem meio. Não, mano. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio. Tem meio travou. Puxou, puxou. Vai recuar. Mais um, mais um. Tem no botão. CP. Mais um amarelo. Mais um amarelo. Porra! Porra! Tô olhando pra ele, tá ligado? Eu não consigo, velho. Ai meu Deus, o Aide tá matando, velho. O Aide tá jogando bem, mano. O que tá acontecendo? O cara no meio. Tô na paz também, graças a Deus. Quer dizer, tô levando um spanko aqui, mas tamo lá. Rapaz, mano. Tem tempestras aí, ó. Um pava. Tio atrasado, acho. Pra cima, Michel. Ou costa. Tio aqui, pava, cria. Crica, crica a bomba letge, crica a bomba letge. Tá mirando em cima? Tô. Ah, no bombe No meio do bombe, ele tava lá, acho Embaixo, direita, direita, manito Em cima, cima, aí, ba, aí, ba Aí, ba, aí, ba, aí, em cima A frente, a fronte Direita, direita, no água Água, água Isso Ah, moleque Ah, confia, manito Confia, velho Pra vocês aquela smoke nesse momento Alguém poderia olhar o rato pra mim, por favor Nossa Tô foca, um minuto, velho Já vou, já vou Aqui, a smoke é essa, guys Dois Lá, 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 lá O tapa nele, passa, pula Vem, ah, ó, ó Lá, 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 aí Então pulo de novo Ah, 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 chata, cara, não L, L, L Tetris, eu tô mirando Pode deixar entrar, mano Já tô fazendo mais smoke que eu fico aqui Demorou A espadeira é meu Tem meio Eu vou ter que ajudar aqui, não Você consegue ver? Liga também Relaxa, relaxa Nem precisa Fica comigo cruzado, fica comigo cruzado Ninguém viu Ninguém viu Pode ir, pode ir Plantou pro fundo Flashou, base caiu fundo Já era, velho Mas de coach Vai, 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 filho Vai, confira no que eu tô falando Calma, sem pressão Flashou, base CT Já vai pro fundo Linda, ganhou Não perde nunca mais Meu Deus, ele foi Zicou, zicou Não acredito Não Não, valeu, nice try A leitura foi correta, entendeu? A leitura foi correta, tá bom Valeu Aqui é pra direita Eu flasha Espera, espera Eu flasha a esquerda Flasha a MSL Um, dois, flasha a esquerda Mas hoje é Calma Vem sem trabalha Ok, já se mocaram um B Se mocaram que crossa outra vez Conseguimos ir Boa, outro Xuxa E cross Xuxa Tô dando 10 tiros Em vez de você me ajudar, cara Parei pra você tirar a cara, primo Não dá, mano Não dá Tem que matar ali Eu tava atirando com você, mano Em vez de você Se você matar um O cara ia me Você Eu pegava de lado Aí você pegava o outro Pegava de lado, entendeu? Você não joga com o time Você joga pra você Lógico que não, mano Que isso Caiu meio já Tá bom, has been planted É do 4 de 4 É do 4 de 4 Tem 2 de 4 Fodendo, tio O Fredão Não, não Essa eu vou aplaudir Caralho Caralho, Fredão Que que foi isso? O maluco tá treinando Tem um caverna Tem um caverna Tem um monte de giro E aí Ah, beleza Liga, liga, liga Liga o Boa Liga o caverna Tô voltando pro bomba aqui Caralho no chifre Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula 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 Hs Tem uma pra dentro do bomba Me cheira, eu tô cheira Pula Hs Caiu Liga, dá o TT Valeu, é do, do Ai, porra Porra, que só eu, velho Largando pesado, velho Abriu porta Entrou, entrou, entrou Tem mais 3, 3, 3 Mais um, Michel, mais dois, Michel Dois bombes, três bombes Nossa senhora Outro É disso que eu tô falando, amigos Não é disso, não é outra coisa, é exatamente disso, é opa, vou malar de trás e fazer a viagem Velho vão, tem goleiros Oi oi, ai desculpa de sempre, não é que def? Dois menos, eu não tava te ouvindo quando você tava falando do tapete Opa, opa Tem pro tapete de novo, né? Tem caverna Tá, vou jogar magaela Opa Tem no tapete, tô zoado Opa Pega o blizzard, velho Ô Gal, você quer entrar na minha tag, velho? Pode ser, velho, você escutou o estilo aí, irmão? Você é meio inferno, né? Ô, você não tá ligado, bicho Clicou agora Não tá, não tá Não tá, não tá Fazer uma fake flash, tá? Tá Quando clicar Me dá Me dá rua Voa, voa Voa, voa Voa, velho Filha Sina Não sou eu pra caralho, mano Meu, entrou meia aí Que isso Eu tô botando Eu fui falar obrigado, mozão, por elogiar Eu morri, que eu me desconcentrei, cara, apareceu correndo Minha mina e me matou Deixa ele jogar, deixa ele jogar Jogar, mano, caralho Ah, eu sou muito ruim Calma, Zay, tem tempo Tempo, 10 sec, ó Não morre, não morre, não morre, não morre Meu Deus, ele pontu Pontu, pontu, tá na esquerda aí Tá direito Puxa nele, puxa nele com a faca Que isso, não, anda parado, não fica parado Para de ficar parado, anda no lindo Corre, ele tá bom de citar Tá bom, tá bom, tá bom Aí, vai, 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 puxa nele, puxa nele, pega ele, Zay Boa, Zay Corra, caralho, filha da puta Manda um inseto, manda um inseto, manda a cabeça de rio Clip aí, clipe Desça de rio não Cadê meu rio não, puta puta Outro, 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 outro Muito joado Banguei lá, banguei, banguei Banguei outra Nas costas de vocês, relaxa Peguei o M.A.F Base 1 e bomb Consegue voltar? Não, não, não Base, base Balei, 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 balei Cara vagabundo, matou os dois Ah, fodeu, tadimir aberto em mim Boa noite, galva noite, BC respondeu seu c***u Cala, fodeu, tadimir aberto em mim Ah